A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é inútilizante Nós gostamos de poder fuz Nós no país Nós não adoramos 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 Há 1. Não é o quê? Há 2. Há 6. A genteeds, 15. Aí temos como um homem Garrett. Aqui temos como um homem. É que nos aviam um homem que se torne com três anos assim. Se você não irá com uma boa família em Sarmat, que você não irá com a nova mania. Que você não irá. Em um homem que vai para sua vida com uma boa família. Eles vão podendo para o mesmo mais para o mesmo. Se tem que vai ser algumas coisas para vocês. Se não for a chance de deixar as pessoas para vocês, dentro dos anos para vocês. E então é figure o que foi? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Então, eu estou falando o que vocês estão dizendo... Essa é a vila falando O que você disse não quer SLR, Você quer dizer que você tem um aprendizado, tudo que você tem um prazer assim, ele já passou por um dia. Há uma coisa que vocês dizem que você faz o que você não está testando se alguém. Não se garante com nada. Não se garante com nada. Não se garante com nada. Eles são deus. Porque os projetos de Haben. O quebrou-khace-بحa e-tome? O o quebrou-a-tome de nós estamos aqui? O quebrou-tome de nós? O quebrou-a-tome de nós? O quebrou-se? O quebrou o presidente e-tome de nós, ele poderia se garante com nada. Ele poderia se garante com nada. Ela diz nada, que nem se não oculta, nem palavra para idag, nem login contrário de telefone, como lex59 pessoa pode ver com a fé prissenei, vai ver com dois-meores, que não tivinhamos, entende? A língh PanamaZZ é que seแ fechou, muito sombRO клиência e desenvolveu ali, que na língha Asse o mandudo e voltou. Wede, pela minha senha toda, est� houves Táfita e viva um homem de deda e tudo que Greens ficando. porque governo doende para fazer um problema o crime é não sempre assim pegado alguma vlutu Kuwait o nova Rasan Afinal bons vac率os Boden falannan Porque na nossa vida não é tão bonitiva, porque todos os que contextam, provam de ser o outro, O mundo é tão vilão, por exemplo, com que é isso há um problema, Eu creio que o mundo está ficando vivendo, Eu creio que o mundo está ficando um bom ou saudável, Não é isso mesmo, Eu creio que o nosso pai sem estar vivendo, Eu creio que o mundo está ficando vivendo, porque ligantes de nós trabalhando sobre os sér 하면 deus do mundo Mas o que você pode fazer isso? É isso aí, você pode fazer isso? Não é mais não, é isso aqui? É isso aí, você pode fazer isso? É isso aí, eu não vou fazer isso? não tem que fazer isso não tem como se deve passar se deve passar se deve passar se deve ficar agora o tempo quando as pessoas são para viver o que é você não quer fazer não é não é não é não é mas Porque o que é questo? O que é isso? Eu não entendo. Quando as casinos, as malas, os casinos, os avancos, o deserto, a gente é de justiça, na casa, na casa undfield, no hotel, a gente com acaba com os outros. É uma coisa que a gente tem que se tornar 100 milhões de milhares. Não a certeza nem que foi que a gente tem porque a gente tem que ter que ter que ver. A gente tem que ter que ter que ver 400 milhões, ter que ver 500 milhões, ter que ver em milhares de milhares de milhares. Soler só seis meses com os que têm, assim que já foi a e. T 7h da Réna. T 8h da Réna. T 7h da Réna. T 8h da Réna. Lê a condição de descargações, aqueles que acolam eu manter os outros. Quem estava nos carregando? Quem estava nos barriga de 5 milhões? Quem estava nos carregando? Quem estava nos carregando? Quem estava te sentar? Quem estava te sentando por vocês? Quem estava te sentando por aqui? Quem estava deixando a boutique? Quem estava encontrando por você? Quem estava se sentando por aqui? O poder de nós, não é confiante em telefone, não é confiante em um conselho para comprar. Ero nosso filho Rela o o nível Breeze Ero Lule Mano Um Fale Fale Ele Fale Bon Matau Mano Matau Luz Ela Sol Fale Fale E Não Ele 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 mãe escolheu para melhorar as pessoas relacionadas com a o do mundo. Eu quero agradecer você e acusar. A gente se consiga. Agora, eles foram os filmes, a uma forma que vai fazer uma música, de fato eles também acabaram, mas não se tornou aí no valeu, s'imaginou. Você pode beber um pouco mais de controle de popularidade. Sim, nós vamos carregar uma barra, hoje nós temos uma carreira do trabalho de uno também, então vamos fazer isso aí, em direção de fazer a gente. Então, vamos fazer os livros de cultura, desde antes, você não vai conseguir uma forma bem necessária. A gente se mova do primeiro. Isso não existe. Ainda assim, dígangemos a gente que dizse a gente que tem que fazer um professor emas. E a gente que não tem a fazer isso. O que é isso? A gente tem que se fazer isso. A gente precisa de novos e te fazer isso. Desejo os rejeitos com isso. Seus rejeitos com o rejeito, o rejeito é o rejeito, e dizemos que o rejeito com ele, é o filho que tem ou não há isso. Tudo isso é um rejeito. Se você está dizendo que você pode estar superando, ou mesmo que você não tenha sido superando, ele vai crescer com o rosto que você não está ouvindo. Isso é uma vida de uma violência no deserto. O que Jesus vem agora? Jesus vive sempre assim Eu quero dizer assim ihre dor da dor O que eles viram da dor É uma et primeira vez querendo Você vai ao Senhor Você vai ao Senhor Se não cria a vida Se não cria uma vida Mas a pessoa está em siria Então é assim A pessoa está humilhante Eu não estou gostando de ganhar dinheiro. Aża de me Wave, eu o time de ganhar dinheiro. Eu te dizer, eu o time de ganhar dinheiro e eu te dar alas fãs, eu te dar alas. Eu não estou as coisas se mesmas. 1 Prozent de anos 30 milhantigas, o investido em um milagroso 3 milhantigas 5 milhantigas 5 milhas 5 milhantigas 6 milhas 7 milhas 7 milhas 7 milhas 7 milhas o morcego quando o morcego o Moran o Moran não sabe o pesco então no casse mas nunca Eu não posso falar que não pudessem ficar com aquilo, porque não tem o problema. Eu não sei se que sou eu, mas eu não sei se que eu não tenho uma mulher que me preocupa. Eu não sei se que eu não tenho uma mulher que me preocupa. 98% 95% de pessoas não estão todos os sivos, mas eu não estou a fazer isso. Eu não estou a fazer isso. Nós temos que fazer isso. para não morrer não se esqueça. Para não morreram o problema. Não morreram, dentro e dentro. Não morreram nada. Não morreram quase antes, não morreram. Eu não morreram o invas para deixar o momento, nem vermelho atrasado. Além disso desmastas para morreram. Mas é quase que no Camaroon, não morreram. A gente não tem nada. Eu estava fazendo isso. Él mineja aquela outra! Eu que eu nuncaکnei de nouvelles corações. Eu Sarah, os dois ser só corraçados e durante essa onda. Ela responde, Zefim! Eu não se envolve com essa ideia, que eu nunca pego de 허ся pra mudar sua vida. . . . . . Não é nada, não é nada. Desde o развитório, eu tomo como uma pessoa por exatamente um dos, não sei, mas é isso, eu faço um dos teus. Não sei se isso, meus filhos. Eles não têm muito que isso, mas não é. Nós somos seus avocados, senhores, como um avocados. Temos que o homem tem um livro que faz o seu reino ao final. Estes nos meus dos seus avocados, os meus que a se derrotada. o nome da vida dos três dias ainda. Eles foram um monte de 96 anos. Eles fazem o que se moverem e não têm os entusiasmados. Temos que fazer isso, entrar não misturando, Eles precisam serão uma força importante de todas as mesas que eu falo nisso e essa nada. Atenção. Eu não sei que a gente não sabe quando a gente que a gente consegue fazer isso, mas não sabe quanto a gente pode mudar como os gendarmes e policiais, Eu não sei se que eu não sei. Bom dia privado por número 6 Tem Popatito de policiais Tempo de copa Bananas Mano Tempo 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 Ela é quebra o povo. O que você já é fazendo isso? Ainda ele tem uma vergonha, a gente se faz com medo que tem um inimigo. O que é isso? Eu faço isso não há ninguém que tiver ? Certo, eu faço isso não tem ninguém que tiver. o que vai ser sem, o que vai ser sem. E o que são as gendarmes ou as policias, elas fecham em Brasileiras, eles forem as marinas. Quem é o presidente, é o vice-presidente, ele quer dizer a sua표ção, a sua expressão com a sua filha, e a sua filha foi fechada em marinas, por isso que eles fazerem o festival, eles forem as marinas. Exatem o dinheiro que vai ser sem. E que se trocar com a gente que não são os iguais, eles não podem imitar essa aeção. Então, como que vocês achemam, eu sou que você precisa da nossa família, a nossa família já está na casa, e se transforma em uma família que eu não vim, o que eu fizemos assim, e eu vou fazer agora o que a gente se torna a nossa cara. nós vamos a fazer isso mas quando o povo isso foi como um questionário pai apesar de ela te dar isso pessoalmente por isso só que nos pessoas não conseguem não tem nada não sei que os avocados Systems eles vão fazer bem. Atenção. I não falha falar, não é só uma raça. A criança não tem raça. Não tem raça, sem raça. A criança não tem raça mas. Não tem raça charra. É o cara já está fazendo isso. Nada mais sim dele. Nada mais, tudo não faz ele. Nada mais não tem o cara. Gente que não tem nada de ele. mas as de faleri no fama azul a san jane de fiver do mandato a sagi a zambal é paname sofram zon a zané paname sofram zon naginane in a miti la novo se derrubar atsina razão army to the roof no one parana karty elona matthians avata you are and one were you know get me that's are gonna turn p and one you know get me that's are gonna Obrigado. 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 Eu tenho que ter feito... Eu vim em 2007... Para exemple... Eu tenho certeza... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?